Já voltamos com o nosso Babadinho dos Famosos, toda sexta contando com a presença imostríssima de Danilo Lima. Mostra o cabelo, Danilo, tá lindo, deu retocada, tá, ó. Ele cortou e tirou a parte rosa, foi, Danilo? Não, tá um cucurucu rosa em cima. Eu soube que Danilo tá fazendo uma chã do filme Rio 3, Arara do Rio. Mulher, para de tratar mal o nosso convidado. Eu tô dizendo a verdade, Arara do Rio. Ó, Danilo, sinceramente, a pessoa passa uma humilhação dessa. As cuchas de Magali, eu não falava mais com ela, não. Mas é o mestre do filme, mulher, que vai estrear. Gente, olha. Eu só falo o que ela me deve, minha gente. Vocês acham essa, essa, esse tichete e o hiena, porque ela caiu aqui. É avisada? É não. É isso, né, irmão? Ela se ama. 30, 15, 37, 08. Valendo agora a roleta premiada. Liga pra mim. Eu não. Mandão, desde o Rio não deu sorte, eu já puxei a roleta pra mim de novo. 30, 15, 37, 08. Se não der, Magali, roda a próxima. Vamos, liga pra cá agora. É só ligar, diz de onde tá falando. Roda a roleta, 250 reais. Valendo pra você, via que é sim. Cadê? 30, 15, 37, 08. 30, 15, 37, 08. 30, 15, 37, 08. 30, 15, 37, 08. Bora, mãe, a liga. 30, 15, 37, 08. Gente, não tem ninguém assistindo. É isso. Desentopa esse aí, diretor, que já tem gente ligando aqui. Eu sei. Agora, 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 vai. Alô, quem fala? Verlaine. Você fala de onde, lindona? Oi? Você fala de que bairro? Mungu. Mungu! Beijo, Mungu. Menina, sabe o que é top? Porque é via cash, meu amor. É tudo pela internet. Vai nem precisar se deslocar para a jampa para pegar. Como é o nome dela, que eu não entendi? Verlaine. 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 Verlaine, uma rodada topáscoa pra você, viu, amiga? Olha, vamos com tudo. Energia, energia, boa. Vai, vai, vai. Gerlaine. 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 Gente, vai terminar em Silvio Santa essa roleta. O rolante é muito afuade. Mano, mulher, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, será que no meu saiu o tente outra vez e eu disse que a mulher tinha ganhada? Temos esperança, Gerlaine tá na linha. Não sei agora. Gerlaine? Ai, meu Deus, Gerlaine não acabou a... Ele é Magalhães de pé. Magalhães, por gentileza, a senhora podia ficar ali só um pouquinho. Só um pouquinho, vai conversar com o Danilo. Gerlaine, a gente vai descobrir se era Magalhães agora. Gerlaininha, 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 Gerlaininha. Ai, meu Deus, se foi Magalhães, meu Deus, o que é que eu faço com ela a partir de segunda-feira? Olha a cara da onda de ódio. Mulher, tente outra vez. Vou girar ao contrário. Tente outra vez. Sabe que tá de cenário, Magalhães. Essa roleta hoje tá com a emoção de ontem. Tente outra vez. Será que a roleta tá viciada, minha filha? Não, 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 desliga, eu acho que tava tentando... Se esconde, Magalhães, se esconde. A nossa mulher vici outra vez ou não foi outra vez? Será que foi tenta outra vez? Não, agora ela foi, mas tem nada não. Não foi dessa vez. Ai, não vai dessa vez. Não, gente, que bonita, meu Deus do céu. Eu acho que agora vai. É só se esconder, Magalhães. Vai, Magalhães, vai, Magalhães. Tá vendo, gente? Eu fiz assim, ó. Magalhães, isso tudo foi pra gente provar que a teoria de Desirê estava errada. Você veio pra perto, saiu os 250 reais via caixinha. Foi Danilo, foi Danilo que tava mais próxima, ela chegou e deu a experiência. Danilo tem boas energias. Magalhães, ó, daquele jeito. Vocês sabiam desse casamento de Boninho com a Narcisa? Eu não sabia nunca. Eu não. Eu também não. Você sabia? Gente, que casal improvável foi esse, Nanda? Ai, que loucura. E tem uma filha. Também nem sabia. Mariana é o nome da menina, gente. Olha as fotos. Esse é o pai, né? Esse é o pai dele. Aí, ó, Boninho. Gente, foram três anos de relacionamento, Nanda. Três anos. Gente, porque é a Narcisa, vamos combinar, né? A Narcisa é uma pessoa engraçada, né, gente? Eu já fiquei passada. Mas Boninho é super espirituoso também. Olha! Bonito, né? Ela que vazou, foi as fotos, assim, e postou o TBT. Gente, mas que doidice é essa? A pessoa postou o TBT. Gente, olha, você é no baile de carnaval os dois na época. Sim. Foram três anos juntos, foi? Gente, ela era... Ela tava gata maravilhosa. É, de 86 a 89. Gente, como assim? Você tem um ex e posta a foto do ex no TBT. Pra causar, né, amiga? Que Boninho tá em alta. E o que é que a Ana Furtada achou disso? Deve ter rido, né, amiga? Deve ter dito. Meu pai. Dois, né? Pô. Tem quem diga isso, viu? É o que, Wagner? Acabou! Danilo Lima nas redes sociais. Dandão, a gente te ama, tá? Beijo, meu amor. Arroba, Danilo. Seja feira, só entrar em contato comigo e com o meu Pix. Obrigada! Qualquer 50 centavos tá fazendo isso aí, Maguinho. Raquel! Raquel dos teclados! Gente, Raquel dos teclados é um... Sai da frente de Danilo, mulher. Não é convidado. Já me conquistou, agora eu tô sofrendo. Agora faça a doutinha dela, ou assim, ó. Raquel. Raquel dos teclados. Pesquisa essa mulher na... Vamos entrevistar Raquel dos teclados. Boa, boa, boa. Boa, Elaine, vá atrás de Raquel dos teclados. Quero conversar com essa mulher. Ela tem uma tremida de quadril, minha gente, que olha e sei não. E aí